E já estamos de volta ao vivo nessa sexta-feira intensa em Manaus, 11h25 e olha só, você pode continuar ligando aqui pra gente, viu? No 63073950 pra participar do Agora Premiado e também no nosso WhatsApp, participa da promoção, liga e mande a sua denúncia aí da sua comunidade. E agora a gente vai falar sobre um assunto muito legal, você já ouviu falar em YetGo? Um novo jeito de se locomover na cidade, minha gente. É a maneira mais econômica para chegar ao seu destino. O aplicativo funciona em todas as horas do seu dia e da noite, também da madrugada. E quem vai falar melhor sobre isso é o diretor do YetGo, João Paulo, chega aqui com a gente. Tudo bem, João Paulo? Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Então o YetGo aí veio já pra fazer a diferença mesmo. Veio pra ficar. Aproxima mais um pouquinho. Veio pra ficar e pra levar pela maior distância e pelo menor preço. Como é que funciona ele? Você baixa pela Apple Store ou pela Google Play, faz lá o cadastro necessário e você já vai ter acesso nesse mês de fevereiro a um desconto de 25% em qualquer viagem. A gente sabe que o aplicativo, ele é bom tanto pra pessoa, pro motorista e principalmente pro usuário, né? Como é que eu sendo motorista posso me cadastrar? Você que tem um carro parado em casa, se você nem tem carro, você pode alugar um e pode entrar no aplicativo. É um aplicativo que você vai pagar R$300 por mês pro motorista, o motorista que quer entrar no aplicativo e não vai cobrar mais aquela taxa de 25%, de 30% que alguns outros concorrentes cobram. Você paga os R$300 e roda o mês inteiro botando no bolso o que você fizer de diferente. Olha só que bacana. E o Etigo, gente, ele tem quatro opções de transporte. Como é que elas funcionam? A pessoa que tem o carro em casa pode botar para servir. O mototaxista também pode participar. O mototaxista também pode participar. Olha só que legal, hein, gente? Muito bom. Isso é a novidade também. É a novidade. O mototaxista pode e o taxista também pode adentrar a plataforma. Olha só que bacana, hein, minha gente? Tudo aí, né, com um precinho bom. Tudo com um precinho maravilhoso. Na medida certa para o bolso do cliente, né? Na medida certa, na medida certa. Quanto mais concorrência, quem ganha é a população, né? Com certeza. A população e as pessoas que participam do aplicativo como motorista. E Etigo, minha gente, vai lá, baixa, viu, no seu celular. E olha só, tem Instagram, tem telefone, quem quiser ficar mais informado, fala aí. Etigo Manaus é o nosso Instagram e o telefone é 99330-1212. Manda um WhatsApp, procura a gente. Vai na nossa sede, na rua Rio Purus, número 3, Vieira Alves. Tá certo, hein, gente? Bora baixar, hein? Obrigado, João. Bora baixar, obrigado. Let's go, minha gente. Pássia, cadê tu, mulher? Eu tô aqui, 11 horas e 28 minutos. Você que vem do outro lado, acompanhando o nosso programa da comunidade. A gente muda de assunto e traz agora uma notícia de polícia. Um rapaz de 19 anos foi preso em flagrante, suspeito de envolvimento no homicídio de um jovem na comunidade. O depoimento contou a história ainda em depoimento que depois de matar o jovem, deles todos matarem o jovem, eles e os comparsas cortaram a cabeça dele e removeram o coração da vítima. A polícia informou que o corpo do jovem foi encontrado na manhã desta quinta-feira e o homem foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. Que é aquele homicídio, as qualificadoras, por motivo fútil e por impossibilidade de defesa da vítima. Já que 3, 4 pessoas contra 1, claro que diminui a possibilidade da vítima se defender. Esse infrator aí que foi entregue pela família, foi entregue pelo próprio pai, diga-se de passagem, foi encaminhado para a unidade prisional de Lábia, onde ficará à disposição da justiça. Os outros suspeitos estão sendo procurados pela polícia, mas a polícia já desconfia do paradeiro deles. Eles já acham que esses outros suspeitos estão escondidos numa comunidade ali nas proximidades. Agora, Márcia, estou pegando o teu gancho aqui, são 11h29, a gente estava acompanhando esse caso desde ontem, né? E segundo esse rapaz aí que foi preso, já entregue aí pelo próprio pai, ele contou, né, para a polícia que o indígena estava ameaçando, né, os quatro, que ia matar o tio pelo tráfico de drogas, não sei o que. Não, que já tinha matado o tio. Já tinha matado o tio, né? Exatamente. Que ele ia matar um deles e que ele já tinha matado um tio dele, isso aí é ele que está alegando, né? Que o indígena, que o jovem que foi assassinado, na hora que estavam lá, todo mundo doido, usando droga, aí ele virou e falou, olha, já matei o tio meu, vou matar um de vocês aqui também. E os três, supostamente, ficaram com receio de uma só pessoa, os quatro, né, que nós estamos falando de quatro pessoas, os quatro ficaram com medo dele, né, enorme, é o Hulk, é o incrível Hulk, é o Superman que tem superpoderes e pode bater em quatro homens, assim, e acabaram matando o rapaz. E como se não bastasse matar o homem, o jovem, cortaram a cabeça dele e como se não bastasse degolar e arrancar fora a cabeça do corpo, eles também abriram o peito e tiraram o coração. E aí vem alegar, vão alegar que foi legítima defesa, porque ele já está dizendo que eles estavam se sentindo ameaçados porque o jovem estava dizendo que ia matar os três, os quatro. Absurdo, absurdo, isso é loucura, ontem o Emerson estava com a gente aqui e o Emerson chegou a dizer, será que isso não foi nenhum ritual? Eu fiquei calada porque realmente pode acontecer, a gente está falando ali de rituais indígenas, vai que! E olha, eu vou falar uma coisa pra você, arrancar o coração é um ritual macabro, era realmente um ritual, um ritual de maldade, um ritual macabro, que não tem nada a ver com a cultura indígena. 11 horas e 31 minutos. Aumenta essa sirene, Ricardinho, profissão perigo! O motorista e o cobrador da empresa Açaí foram agredidos ontem à noite durante um assalto na estação de ônibus da empresa, no Nova Cidade. Os criminosos, Márcia, eles fugiram depois de assaltar os quatro coletivos. Quem traz os detalhes pra gente é o José de Paiva, aqui na tela. Violência no transporte público foi ontem à noite, quando dois homens armados com um revólver e também com uma faca, eles chegaram aqui na estação da empresa Açaí e também da Eucatu, na zona norte aqui da capital, no conjunto João Paulo, no Nova Cidade, e anunciaram um assalto. Segundo informações dos funcionários, eles entraram em um dos ônibus, renderam motorista, cobrador, que estavam no coletivo, porque aqui eles... é o início da linha, o início e final da linha. Eles aguardam aqui os passageiros e saem pelas ruas da capital, quando foram rendidos pelos suspeitos que anunciaram o assalto. Só que, segundo informações dos funcionários, os assaltantes, eles queriam uma motocicleta e acreditavam que a chave estivesse com alguns dos funcionários. Como os funcionários não tinham a chave da moto, eles foram agredidos. Nós conversamos mais cedo, hoje de manhã, com um dos funcionários aqui da empresa, que relatou a situação e já foram registrados pelo menos sete assaltos, só aqui neste local, desde o ano passado até este ano. Sim, foram exatamente dois criminosos, chegaram aqui andando, ontem por volta da... na hora que estava caindo aquele temporal. Eles vieram andando, estavam todos os funcionários aqui da SAE, e integração aqui conversando, e anunciaram o assalto. Simplesmente, queriam levar a moto de um dos funcionários, sendo que a chave da moto não estava aqui. E deram uma coronhada no nosso parceiro, que ele era motorista. E agrediram outro parceiro, que é cobrador também. Nisso, eles levaram a renda dos ônibus, levaram o notebook, levaram o itinerário, levaram os celulares de todos que estavam aqui no final de linha. E esse tipo de situação tem se tornado algo frequente, porque quando era a outra empresa que estava aqui também, já tinham sido assaltados mais de sete vezes. Então é complicado a nossa situação, que não tem segurança aqui, é um local que praticamente fica isolado, a gente não vê uma viatura no período da noite. Então é uma situação muito delicada que a gente está passando aqui. Nós temos imagens que ontem à noite, os dois funcionários, o motorista e o cobrador, eles foram até o 15º distrito, integrado de polícia, onde registraram um boletim de ocorrência. Mas até o momento, os dois assaltantes não foram identificados. Inclusive, fugiram daqui depois de assaltar quatro coletivos desse daqui, levarem o dinheiro, levarem também pertences das vítimas, que já aguardavam aqui a saída dos ônibus. E também levaram aí objetos pessoais das vítimas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jusserio. Levaram também a paz e a tranquilidade dos cobradores e motoristas. Levaram o sossego, levaram a calmaria que eles estavam vivendo ali para trabalhar. E agora eles estão traumatizados, estão assustados. E não é novidade nenhuma, porque infelizmente o nosso transporte coletivo é alvo de bandido todos os dias. Alvo de bandido. Não só o transporte coletivo, as lotações que vão lá para o distrito industrial, o transporte alternativo também. É impressionante como o bandido vê o ônibus lotado, entra e quer roubar o motorista, quer roubar os passageiros e roubar o cobrador. É uma tristeza a gente ver tudo isso e é uma tristeza o rumo que a segurança no nosso transporte coletivo está tomando. São 11 horas e 35 minutos. Vamos continuar aí falando de segurança. As bandas de ruas começam a movimentar a cidade. A gente estava trazendo já para vocês essa semana a movimentação no fim de semana com a banda do Jangadeiro. O Jangadeiro. O pessoal quase não sai, né? A banda do Jangadeiro, o Esquenta do Bolevar, esse fim de semana tem a banda da Bica, tem a banda do Bolevar no domingo que vai parar ali o Bolevar. E a polícia começa aí, a polícia militar vai redobrar o reforço. Já está trabalhando incessantemente desde a metade do mês de janeiro para agora fevereiro. Já estão trabalhando e reforçando aí essa segurança. E vai ser reforçada ainda mais para garantir a segurança dos foliões. O Bruninho, cedo, antes de ele vir aqui para o programa, apresentar o programa aqui com a gente, ele vai cedo fazer o levantamento dessas operações, dessas ações da polícia. E ele é que vai trazer para a gente aqui uma conversa, inclusive, que ele teve com o coronel da polícia militar, Davi Brandão. E é ele que fala agora para a gente. Bruninho. E é isso mesmo, Márcia. A partir de hoje, né, começa aí uma grande programação das bandas carnavalescas aqui na cidade de Manaus. E quem vai, né, tem que ter aí no mínimo de segurança. Hoje, pelo menos, 18 bandas vão ser realizadas aqui, né, comandante da polícia militar, Davi Brandão. Como é que a polícia preparou aí a segurança para esse carnaval, comandante? Bem, nós já estamos... Carnaval para o sistema de segurança para a polícia militar já começou há algum tempo, né, desde a segunda quinzena de fevereiro. Mas a partir desta sexta-feira, realmente, de ser hoje, que são as maiores bandas, os maiores blocos, né, estamos empregando um efetivo extra de 200 policiais militares por dia. Estaremos efetuando aquelas que estão atendendo, só estarão funcionando aquelas autorizadas, né, pela Secretaria de Segurança Pública. A polícia militar, nós estaremos no perímetro externo de cada uma dessas bandas, das maiores bandas e blocos, fazendo patrulhamento, nos pontos de ônibus também, porque nas maiores bandas da nossa cidade, algumas ruas serão interditadas. Então, muito obrigado pelas suas informações. E olha só, hoje, né, a partir das quatro da tarde, tem aí a banda lá do Educandos, logo mais às seis da noite, tem a banda também ali do Vila da Prata, sábado a tradicional banda da Bica e no domingo a do Bolevar. Ah, essas são algumas programações que você pode ir, e claro, com muita segurança, garantido pela Polícia Militar. Bruno Fonseca, parou agora. Obrigada, Bruno. Obviamente que a Polícia Militar faz o trabalho dela, e a gente também precisa fazer o nosso. Nada de ir para a banda da Pinta, com cordão de ouro, com brinco, né, que é aberto ao público, a gente não sabe quem ali está com a intenção realmente de brincar, de boa vontade, e quem está com a intenção de cometer crimes. Então, vá simples, vá fantasiado, né, mas não vá com joia, com nada que possa ser alvo aí, que possa transformar você no alvo da bandidagem, não. Não é isso, Bruno? É isso mesmo, e se for beijar na boca, passa o Cepacol. Olha só, a gente está aqui na Cia Brigadeiria, né, porque hoje você vai levar para casa, lógico, tem que ligar no 3307-3950, liga, participa, e você não vai dizer alô, você vai dizer se a brigadeiria é difícil, é comer só um, e vai levar esse bolo de fubá e esses brigadeiros deliciosos. Liga, participa, porque agora o premiário está valendo, hein, minha gente? Liga, 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 né, Márcia? E esse bolo, para tomar um cafezinho, uma tarde, eu estou até de olho nesse bolo, viu? Tomara que não venham buscar. Olha a outra. A gente fica, a gente fica, estou sempre vendo, vindo e buscar, sem poder comer, mas sempre vem. Tomara que venham, porque a gente conhece o pessoal, né? 11 horas e 39 minutos, atenção, atenção, parem tudo agora. Hoje é dia do nosso quadro, da comunidade, da minha casa, agora. Qual é a pergunta? É que eu faço a pergunta. É porque eu não sei, ainda que eu não enxerguei ali, mas faça a pergunta. Qual o nome do quadro de moda do programa agora? Agora eu estou um luxo. Não. Agora eu fiquei doce, não, essa é do agora premiado. Agora eu estou chique. Isso, agora eu estou chique, a resposta que você tem que dar quando o Emerson Santos entrar na sua casa e te perguntar. Porque ele está ao vivo, sabe aonde? Lá na Vila Amazonas, é isso, Márcia? É, e ele vai falar com a gente. Que chuvarada, gente. Eu não aguento. Ô, Emerson. É isso mesmo, gente. Eu estou diretamente ao vivo aqui do conjunto Vila Amazonas, na zona sul de Manaus, aqui no Beco Nova Esperança. Em uma dessas casas aqui eu vou entrar para entregar os prêmios da loja Variedade Salmo 91, porque hoje é o dia do quadro na minha casa agora. Com muitos prêmios, né, da loja, que tem tudo para a sua casa em um só lugar. São oito endereços para melhor te atender, onde você encontra de tudo. Falei de tudo. Agora tem um vizinho aqui, o nosso amigo aqui. Está caindo uma chuva, né, gente, aqui. Qual é o seu nome? Manuel. Seu Manuel. Você mora há quanto tempo aqui no bairro? Oito anos. Oito anos, né? O que você está fazendo aqui? Um churrasquinho. Um churrasquinho na sexta-feira, quentinho. Na hora. É isso. Vamos ver aqui o menu desse churrasco aqui. Rapaz, esse fogo aqui, pelo amor de lá, Bareda. Olha aí, tem uma coxa sobre coxa e um franguinho. Olha aí, mostra aí, ó. Franguinho. Daqui a pouco vai ter o almoço de sexta-feira aqui na casa do seu... Manuel. Manuel. Seu Manuel, que é o nosso vizinho aqui da rua, aqui do Beco Nova Esperança. Gente, seguinte, daqui a pouco eu volto diretamente desse Beco aqui da Vila Amazonas. Tem alguém assistindo aí? Mostra a cara na janela. Duvido. Com os prêmios da loja Variedade Salmo 91, tá bom? Daqui a pouco eu volto com muito mais, muita informação no programa agora, notícias e o quadro na minha casa agora. E não sai daí não, senão te reino, viu? Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Ah, se volta, volta mesmo. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo.